Ah, é. Só funciona um ponto do roxo. Dom. Ei, eita, Guesa. Como que come tanta água nesse corguinho de nada? Rio Valo Moço? É não, seu macho. Eita, meu não. Mas as éguas vão ter que ter peito pra atravessar nesse dilúvio todo. Ô, Madu. Seu macho. Pica o sete de ouro pra dentro do rio e as éguas vão atrás. Até por quem? Burro não se mete e outro não sabe sair. Vão-se embora, Guão. Vão-se embora que o mundo tá se acabando e molhado. E você fecha a sua boca porque na minha soeira faz caça. Viste por aí com seus pelos nesse rio enxido. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem. 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 Vai, vai, vai. Vem a honra. Vai, vai. Vai, não. Vai, no lado. Vai, no lado. Vem lá. Volta aí, senão saiba... Coisa da minha família! O burrico vai na frente com o batu se equilibrando Vem atrás de uma jovem com a cara na água Francolinha é de minuto e por isso bebe o rio O silvino vai ficando pra trás dos companheiros Ah, meu rio teve cheia, até os peixes se afogaram Chuá diz o rio Balançando a terra toda Balançando o sertão Os vaqueros frutaram, nadaram, rezaram E o silvino se enrolou e se afogou O major tentou gritar pra alguém lhe ajudar Mas a água lhe puxou e ninguém nunca mais ouviu o major Frangolinha alcançou o rabicho do burro Se amarrou com as mãos no traseiro do animal O balunão soltou as unhas do bicho Ele assou o pescoço com amor racional Sem desustar, mas tem hora marcada Sete de ouro soltou suas patas E foi, foi, foi Ao sabor da correnteza Confucinho pra fora conseguiu chegar na margem Tomou terra e se livrou Sá da Aranha Foram contadas nove histórias Um começo, meio e fim E eu quase que posso garantir Que a história que tem o final mais bonito é o meu mesmo Eita, porque eu voltei pra minha casa A fazendinha Cheirei o cheiro do coxo Esfreguei as costas Aí eu comi um tiquinho Porque nadar deixa a gente com uma fome Aí eu achei um lugarzinho quentinho Entre uma vaca malhadinha e uma vaca branquinha Eita, que aí eu descansei É que nada nessa vida Me deixa mais feliz Que levar a vida assim Sem sofrimento Cumprimento Eita, que aí eu descansei Eita, que aí eu descansei Quatro, qualsam Obrigado.